Pela via dolorosa em Jerusalém se vinha Os soldados conduziam meu Jesus E o povo se acercava para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espinhos viu então E ouviu a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Com a ovelha veio Cristo Rei Senhor Quanto amor Jesus mostrou Sofrendo ali por Ti e por mim E da via dolorosa ao Calvário Segue em fim Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Com a ovelha veio Cristo Rei Senhor Quanto amor Jesus mostrou Sofrendo ali por Ti e por mim E da via dolorosa ao Calvário Segue em fim Seu sangue porém Seu sangue porém A muitos também E iria remir E iria remir a Jerusalém E iria remir a Jerusalém Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Com a ovelha Com a ovelha Com a ovelha veio Cristo Rei Senhor Com a ovelha veio Cristo Rei Senhor Quanto amor Jesus mostrou Sofrendo ali por Ti e por mim E da via dolorosa ao Calvário O Calvário segue em fim O Palvário segue em fim O Palvário segue em fim